O Bitcoin está dando sinal aqui nesse canal de baixo, eu já comentei para vocês sobre essa formação aqui em outro vídeo e também a gente tem a formação aqui de fundo duplo nesse momento que se a gente romper essa região aqui de resistência, pessoal, a gente pode buscar esse alvo aqui para o preço do Bitcoin, vou comentar para vocês no vídeo de hoje. Então não se esqueça aí de deixar o like para apoiar aqui o canal, leva um segundo e bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai olhar aqui os gráficos mais de curto prazo, vou comentar para vocês a minha expectativa aqui agora para o preço do Bitcoin, mas antes eu quero comentar para vocês aqui os dois cenários que estão abertos ainda para o Bitcoin. Eu já comentei para vocês em outros vídeos sobre isso. A gente tem então aqui o cenário de acumulação, que é o cenário que eu estou mais acreditando aqui, a gente está aqui nessa fase de acumulação há mais de 40 dias, na minha opinião. A gente teve um reteste aqui da região dos 30 mil dólares, então o Bitcoin está aqui fazendo esse Wzinho bonito, ele retestou a região dos 30 mil dólares, agora aqui ele poderia fazer aqui, tem inclusive um falso rompimento, retestar regiões mais abaixo para pegar o impulso necessário para romper aqui, buscar a região dos 42 mil dólares. Obviamente a gente não pode aqui operar em cima desse gráfico, mas é o cenário que eu estou mais acreditando para o preço do Bitcoin aqui agora, levando em consideração outros fatores do mercado que eu vou comentar para vocês aqui ao longo desse vídeo. Mas a gente também tem um cenário aqui de distribuição, que é esse padrão aqui, que eu fiz um vídeo inclusive lá no dia 23 de abril mais ou menos, identifiquei esse padrão aqui e postei o vídeo, é um vídeo bastante bearish de alerta para vocês, e o Bitcoin acabou rompendo aqui para baixo, a gente foi buscar a região dos 30 mil dólares, fazendo essa região de suporte aqui, mais ou menos nessa fase aqui. A gente poderia estar fazendo então a fase de redistribuição, que seria essa região aqui, então seria o gráfico mais ou menos assim. Então essa fase de redistribuição é uma fase bem parecida com essa fase de acumulação. Então se a gente perder essa região dos 30 mil dólares de novo, pessoal, visto que a gente já está há mais de 40 dias aqui consolidando o preço, aí a coisa pode ficar feia para o Bitcoin. Então eu possivelmente, se a gente perder a região dos 30 mil dólares de novo, for retestar essa região dos 30 mil dólares, aconselho vocês ficarem muito atentos aí, porque a gente pode formar esse cenário. Então a minha expectativa aqui agora para o preço do Bitcoin é a gente não buscar retestar essa região dos 30 mil dólares de novo, retestar aqui e fazer cada vez mais fundos ascendentes para o preço. Então essa é a minha expectativa aqui agora no curto prazo. Então vamos olhar aqui, pessoal, os gráficos mais de curto prazo para o preço do Bitcoin, vou mostrar para vocês o que eu estou de olho. Antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o like aqui para apoiar o canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí também, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E também aqui não se esqueça de se inscrever aqui no canal de alertas e também no grupo do Telegram, vou deixar os links aqui abaixo na descrição desse vídeo. E para quem também tem experiência aqui com futuros, vou deixar o link também para PrimeXBT, que é a corretora que está apoiando aqui o meu canal, PrimeXBT está dando 50% de bônus de depósito. Então se você depositar um Bitcoin, você ganha aqui até meio Bitcoin de margem gratuita para você operar na corretora, tá? Então a PrimeXBT tem taxas mais competitivas que a Binance, tá bom? Com muitas funcionalidades aqui, é bem incrível, você pode operar mais 50 ativos, né? Bitcoin, iOS, Litecoin, você pode operar inclusive SP500, Forex. Então é uma corretora bem bacana aqui, eu aconselho você conhecer com uma interface muito simples de usar, beleza? Vou deixar o link aqui em cima também, eu apresentando a corretora aqui, mostrando como você pode operar na PrimeXBT. Então vamos olhar aqui os gráficos mais de curto prazo para o preço do Bitcoin, pessoal. O que eu estou de olho aqui agora, tá? Então a gente está aqui, nesse canal de baixa, a gente está fazendo um rompimento aqui para cima, tá? A gente está conseguindo dar um sinal nesse canal de baixa. Até se a gente puxar o gráfico aqui de 4 horas, a gente pode ver que a gente deu o sinal aqui nesse canal, confirmou aqui, está se mantendo acima agora aqui na região dos 35.300 dólares, tá? Então aqui praticamente aqui fazendo esse, rompendo esse topinho aqui, querendo romper esse topo anterior aqui do preço do Bitcoin, tá? Então vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui agora, tá? O que eu estou de olho aqui agora mesmo, no curto prazo, é isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui nesse gráfico aqui. Então aqui, ó, pessoal, a gente está aqui, ó, a gente está formando esse triângulo aqui descendente, tá? Que é um padrão aqui, na minha opinião, né? Ele é um padrão mais bearish, no caso, a chance de ele romper para baixo, que ele é maior. Tá? Então essas duas linhas aqui, ó, essas duas linhas aqui azuis, claras, né? Então a gente está aqui nesse triângulo aqui agora, a gente teve um falso rompimento aqui desse triângulo para cima, né? Então aqui a gente voltou para dentro do triângulo, né? Agora aqui nesse momento a gente está a ponto de romper essa LTB aqui, ó, para cima, né? Então na região aqui dos 35.360 dólares aqui agora nesse momento, tá, pessoal? Vamos ver se ele consegue manter esse candle aqui, ó. O candle aqui está parecendo que sim, ó. Está nesse momento aqui buscando os 35.500 dólares nesse momento, pessoal. Vamos ver se ele consegue aqui se manter, né, acima dessa, né, fazer esse... Buscar aqui, inclusive essa região aqui mais acima, a região dos 36.000 dólares seria muito bom, tá? Mas é o seguinte, o que eu estou acompanhando aqui agora é o seguinte, a gente está formando... A gente formou aqui um fundo duplo, ó. Então desse topo aqui a gente fez um topo, fundo, né? Fez essa região aqui, né? Fez um outro fundo aqui, né? Então formou esse W aqui agora. Então minha expectativa é a seguinte, ó. A gente rompendo essa LTB aqui azul, né, para cima, né? Seria importante, pessoal, esperem aqui uma possível confirmação e ficar acima dessa LTB, tá? Uma confirmação pode ser no gráfico de uma hora, por exemplo. Esperem a confirmação para daí sim a gente buscar aqui alvos mais acima, né? E qual que seria o alvo, né, para o Bitcoin aqui agora, né, nesse rompimento, se a gente confirmar esse rompimento para cima, tá bom? Daí o seguinte, pessoal, o que eu estou medindo aqui agora, ó, seria mais ou menos isso, ó. Desse topinho aqui que a gente fez, ó, do W aqui, né, o meio do W aqui, eu pegaria até esse segundo fundo aqui que o Bitcoin fez, tá? Você pode também pegar aqui esse primeiro fundo que o Bitcoin fez, a região dos 28.600 dólares, mas eu vou ser um pouco mais conservador e pegar esse segundo fundo aqui. Isso levaria, ó, se a gente medir o alvo aqui, botar essa linha aqui nesse rompimento, a gente poderia buscar a região aqui dos 40.600 dólares mais ou menos aqui, tá? Basta isso aqui confirmar, tá bom? Então, isso que eu estou acompanhando para o Bitcoin aqui agora, né, então, de novo, esperem a confirmação, pessoal, porque vai ter muita armadilha aqui agora, tá? Inclusive aqui nesse gráfico de acumulação, como eu sei pra vocês, ó, a gente poderia formar, que a gente está formando esse W aqui, é bem parecido, tá? É até curioso aqui de mostrar pra vocês de novo, ó, a gente tem esse W formando, a gente poderia ter um falso rompimento aqui, o Bitcoin, né, fazer aqui, ó, retestar regiões mais abaixo, né? Então, se a gente voltar aqui para esse gráfico de novo, ó, se a gente romper, ó, se a gente não conseguir ficar aqui, a gente perder essa LTA aqui, ó, na amarelo clara aqui, se a gente perder essa LTA aqui, romper para baixo aqui, a gente pode retestar, inclusive, essa outra LTB aqui que vem lá de trás, ó, essa LTBzinha aqui que é importante, né, para o preço do Bitcoin aqui também. Então, para mim aqui, ó, se a gente perder essa LTA aqui amarela, a gente pode retestar regiões aqui dos 34 mil dólares, que a gente teria um suporte aqui no VPVR, tá? Ou aqui buscar a região dos 32 mil, né, e 600 dólares mais ou menos, que seria aqui o maior suporte que a gente tem aqui agora no curto prazo, tá bom? Mas, pessoal, se Bitcoin for buscar de novo a região dos 30 mil dólares, tá, eu vou ficar aqui agora, né, bem bearish aí, no caso, eu, assim, testando de novo os 30 mil dólares, para mim, a gente pode romper para baixo, a coisa pode ficar feia, tá, mas não é o que eu estou acreditando, para mim é que agora eu não acredito que o Bitcoin vai retestar a região dos 30 mil dólares, tá bom? A gente pode, possivelmente, ter feito um fundo aqui na região dos 28 mil e 600 dólares, é o que eu mais acredito, e agora, nesse momento, a gente vai buscar regiões mais acima, tá bom? Isso não quer dizer que a gente não vai ter, que a gente vai romper aqui agora, né, e conseguir, né, enfim, buscar aqui a região dos 36, 37, tá, a gente pode ter aqui um falso rompimento, retestar regiões mais abaixo, tá, porque está bem complicado de operar aqui nesse momento, pessoal, tá, tem muita armadilha mesmo, então a minha recomendação para vocês é não operar aí com a mão muito pesada, não entrar muito alavancado, porque a gente está numa região aqui bem complicada mesmo, né, difícil de operar mesmo, tá bom? Então, isso aqui agora é a minha expectativa para o preço Bitcoin no curto prazo, tá, eu acredito que, sinceramente, a gente pode ter, inclusive, um falso rompimento nesse momento, tá, retestar regiões mais abaixo, então vai ter mais oportunidade de acumulação aqui na região dos, aqui nessa região aqui, mais ou menos, ó, dos 34 mil dólares e a região também dos 32 mil, 32 mil e 700, 32 mil e 600, tá bom? Vamos ver, mas se o Bitcoin aqui segurar em cima, fazer a confirmação, a gente pode buscar a região dos 41 mil dólares, tá bom? Vamos lá, pessoal, o que que eu quero mostrar para vocês aqui também, aqui agora, nesse vídeo, ó, aqui no curto prazo, a gente também está fazendo essa bandeirinha aqui de alta, que o Bitcoin rompeu para cima, ó, então vamos olhar aqui no gráfico de 15 minutos aqui, a gente rompeu, né, essa bandeirinha de alta aqui para cima, esse aqui é um sinal bem positivo também, tá, então vamos ver se a gente consegue ficar aqui acima dessa região dos 35 mil dólares, isso é bem importante mesmo. E, pessoal, o que que está interessante aqui agora? Se a gente olhar os, alguns fatores que podem, né, mostrar para a gente que está no cenário de acumulação aqui para o preço do Bitcoin, tá? Primeiro aqui a gente tem, né, pessoal, a SP500 aqui, os mercados tradicionais, ó, rompendo aqui, né, a máxima histórica, a gente não rompeu a máxima histórica, a gente conseguiu ficar acima aqui agora, né, né, o gráfico da SP500, a gente tem a Nasdaq ainda então aqui, ó, a Nasdaq melhor ainda, a gente rompeu aqui a máxima histórica, tem um pump muito forte, tá, da Nasdaq, isso que mostra também que o Bitcoin pode seguir aqui o mesmo, mesmo caminho, tá? Contudo, a gente também tem aqui o índice do dólar que perdeu, né, ganhou força aqui no caso, tá, isso aqui é um sinal um pouco, né, um sinal um pouco negativo para o Bitcoin, tá, mas pode ser que não afete tanto aqui, na minha opinião, tá bom? E, bom, não falei aqui nesse vídeo, de novo, falei nesse vídeo sobre análise de sentimento, mas eu vi também que a gente tem um long short ratio aqui não muito alto, na região de 1.1, tá, então isso aqui é um sinal positivo, pode levar a ajudar o Bitcoin a romper aqui agora no curto prazo, tá bom, pessoal? Então, essa é a expectativa aqui agora para o Bitcoin, a gente tem, né, todos, todos, tá numa situação bastante bullish, na minha opinião, aqui agora, inclusive, pessoal, vou mostrar para vocês aqui algo bem interessante que eu encontrei aqui no Trading View, ó, que seria esse gráfico aqui, né, do Pool Multiple, aqui, mostrando que o Bitcoin está aqui numa região, ó, de suporte agora aqui do Pool Multiple, tá, então bem interessante, isso aqui mostra aqui a economia do Bitcoin, ó, que é quando, né, mostra a lucratividade dos mineradores aqui, né, então a gente está numa região aqui de suporte, na zona de suporte, mostrando que o Bitcoin estaria aqui numa região, né, uma região de fundo aqui e possível acumulação, tá? Sempre que a gente buscou essa região aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico, ó, a gente buscou, ó, por exemplo, aqui essa região de 2011, a gente fez um fundo aqui também, né, e a gente teve, inclusive, aqui essa formação do RSI, que eu vou comentar para vocês daqui a pouquinho, essa formação do RSI que o Bitcoin está fazendo exatamente essa mesma coisa aqui agora, então a gente teve, em 2011, teve um fundo aqui, a gente buscou essa região aqui de 0.3 aqui, né, 0.4 aqui no Pool Multiple, né, aqui também em 2014, aqui a gente tem a região de acumulação também, né, que o Bitcoin fez, 2014, 2015, tá? Então buscou essa região de 0.3, 0.4 aqui, né, aqui também em 2018, a gente também teve o fundo aqui do Bitcoin em 2018, né, a região, esse fundo que o Bitcoin fez, né, em 2020, aqui a gente fez também no Crash do Corona, a gente pode ver também, ó, que o Bitcoin também buscou essa região desse fundo, e aqui agora também, pessoal, a gente está na mesma região aqui, ó, na região aqui do 0.30, né, 0.40, aqui no Pool Multiple, tá? Então isso aqui pode caracterizar para a gente o fundo do Bitcoin, tá? Então é o que eu estou acompanhando aqui agora, inclusive aqui o RSI também, importante de frisar aqui, molhar o RSI, vamos olhar aqui o gráfico mais de curto prazo, que isso aqui é uma coisa que até eu ia, né, comentar aqui no vídeo aí, um pouquinho mais, um pouquinho para vocês aqui, mas acabei esquecendo, se a gente puxar o RSI aqui agora, a gente pode ver o seguinte, ó, o RSI no diário, ó, pessoal, a gente está aqui, ó, nessa, nessa, a gente tem essa linha de resistência, tá, para o preço do Bitcoin, e a gente está a ponto de testar de novo essa linha de resistência aqui agora, se a gente romper essa linha de resistência aqui, pessoal, a coisa pode ficar muito boa para o Bitcoin, tá? Então acompanhem também o RSI, isso aqui é uma linha de tendência aqui, ó, que está desde aqui, desde o começo desse ano aqui, ó, desde o dia 10, 5 de janeiro, a gente viu esse topo aqui, e a gente não conseguiu romper essa LTB aqui para cima no RSI, tá bom? Então se a gente romper aqui esse RSI para cima aqui agora, a coisa pode ficar boa para o Bitcoin, tá? Mas não se esqueçam que a gente pode ter um falso rompimento, tá? Tem muita armadilha aqui agora, por curto prazo, a gente pode ter regiões de acumulação aqui mais abaixo, tá bom, pessoal? Então esse aqui é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, se inscreve no canal, ative todas as notificações, e amanhã eu volto com os vídeos aí normais para vocês, tá bom? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho